Aconteceu a primeira corrida no mundo pós-coronavírus, sim, acredite! E eu te conto melhor a partir de agora, então roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Não, eu não tô ficando maluco, e sim, aconteceu, é verdade! Aconteceu na Noruega, na última quarta-feira, dia 20, a primeira corrida no mundo pós-coronavírus! Vamos aí ter um pouco mais de esperança, nós voltaremos em breve! E como é que aconteceu isso? Um percurso plano, porém com várias curvas, adaptado, aferido, O percurso ele tinha aí 2,5 km, e eram duas voltas Vou até ler aqui a cidade, ó É em Foros, que é um distrito ali, industrial, da cidade norueguesa de Stavanger Olha o meu norueguês! Pois é! E aprovado pela Federação Norueguesa de Atletismo Porque a intenção da prova era um contra-relógio, ou seja, Quebrar, tentar quebrar o recorde norueguês da distância de 5 km Então tinha que ser tudo aferidinho, bonitinho, e assim foi! Como a prova aconteceu pós-corona, já houveram várias adaptações de acordo com a nossa nova realidade Como por exemplo, coloca na imagem aí da tela, como é que foi a largada? A largada da prova teve aí um distanciamento de mais ou menos 1 metro de cada atleta E eles tinham baterias de no máximo 5 atletas, onde essa aí era a da Elite Lembra muito um dedo de largada de Fórmula 1 Vocês lembram aí como é que funcionam os carros de corrida? Fórmula 1, Fórmula Stock Car, algo nesse sentido Muito próximo, né? E foi assim que aconteceu no último dia 20, lá na Noruega, a prova Ela teve várias baterias, essa da imagem da largada foi a da Elite Mas houveram várias largadas, várias De 5 em 5 minutos saia uma turma Saia, teve várias categorias inclusive E essa da imagem é a que teve a quebra de recorde Nessa disputa tinham dois irmãos Vou dar o nome desse pra vocês aqui, ó Os irmãos Jacob, de 19 anos E Henrique Igerbrigtsen, de 29 Eles diminuíram o recorde já anterior em 10 segundos Quebraram o primeiro e o segundo lugar Olha quanto tempo os caras fizeram Eles ganharam a prova com 13,28 o primeiro E 13,32 o segundo Isso é minutos Ou seja, 5 quilômetros em 13 minutos e 28 segundos Tem noção? É, tiveram até... E tudo isso foi transmitido pela TV norueguesa NRK Que são essas imagens aí E o Jacob, esse cara de 19 anos Ele não ganhou por acaso Ele já ganhou aqui, ó Ele tem o recorde norueguesa de 5 mil De pista também O tempo que ele fez 13 minutos e 2 segundos É, então ele acaba de ter os dois recordes Tanto de pista quanto de rua Norueguesa é dele com 19 anos Imagina quando ficar mais velho Além de ter sido 3 vezes medalhista de ouro europeu E 7 vezes campeão norueguesa Então o cara é uma fera, né? E o segundo lugar é o irmão dele Que inclusive Uma das pessoas que ajudou a organizar a prova É o pai deles Que é também treinador De toda a família Que já já eu te conto melhor Se nós pensarmos Que a última prova dele Oficial Foi em dezembro de 2019 Que foi o campeonato europeu de cross count E que ele ganhou a prova Pô, tá bom pra caramba, né? Quem sabe assim A gente não dá aquela aliviada Pra quando a gente voltar a correr A gente volta a correr até melhor Já pensou? Mas também Teve corrida feminina Como eu disse Houveram várias baterias Masculinas Femininas Por idade E quem ganhou A bateria aí Dos sub-15 Foi a irmã dos caras Chama Ingrid Ingrid Igenbritsen E fez o tempo De 18 minutos Cravado Os mesmos 5 quilômetros Então o paizão Que ajudou a organizar tudo Deve estar pouco feliz, né? Teve pra todo mundo Aliás Vocês viram aí Nas imagens Que ele tinha torcido Ao longo do percurso Muitos deles Sem máscara O que a gente tem que lembrar É o seguinte Na Noruega Já desde meados de abril Eles já consideram Que já Controlaram A epidemia No país E por isso Eu já estou começando A afrouxar Algumas regras Vocês viram Nas imagens A tela não estava Se tocando Eles cumprimentaram Com o cotovelo E tal Tinha pouca gente Percurso aí Da prova Mas Eles não A Noruega Nesse caso Pra poder continuar Do jeito que eles estão Hoje controlados Não estão Deixando ninguém De fora entrar Nenhum estrangeiro Pode entrar no país E eles não orientam Que nenhum norueguês Saia do país Só se tiver realmente Que trabalhar Ou algo Muito importante Pra poder sair Porque assim Eles continuam Mantendo a doença Estagnada Lá na Noruega Inclusive Os números deles A Noruega tem Pouco mais de 5 milhões e 300 mil Habitantes Eles tiveram aí 8 mil casos Onde foram Mais de 7 mil Recuperados Apenas 232 mortes Então já está controlado Por isso que a corrida Aconteceu lá E por que Que eu trouxe Esse vídeo Pra vocês Pra poder mostrar Uma mensagem De otimismo Mostrar que a gente Vai voltar Assim como eles Conseguiram Mais cedo Ou mais tarde Nós também Vamos conseguir Com várias restrições De acordo com a nossa Realidade aqui Óbvio que não Teremos as gigantescas Corridas que nós temos Mas nós Voltaremos a correr Sim Num dia Então muita calma Viram só A corrida lá Teve quebra de recorde Teve gente Acompanhando E enfim Nós voltaremos a correr Certo? Eu tenho fé que sim Espero que você também Tenha fé Vamos juntos Pensar nisso Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Um amigo que quer Aquela mensagem de otimismo Pra poder mostrar Que nós vamos correr Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Ó Gastei meu norueguês Fazendo esse vídeo Hein Traduzi um monte de coisa Acompanhei Pesquisei vários sites Então ó Dá aquela moral Além disso Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram Tudo é Programa Clometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Clometragem Tudo junto também Pra gente poder acompanhar Suas fotos Nossas postagens Acompanha No Strava Nosso clube Programa Clometragem É tudo Programa Clometragem Bem fácil E agora também A última novidade Nossos vídeos Estão na TV Max Rio Tá aparecendo aqui embaixo Os horários E as datas Das exibições Dos nossos vídeos Acompanha Pra poder matar a saudade De várias coberturas Sensacionais Que nós fizemos Aqui no canal Certo? Meus amigos e minhas amigas Espero que vocês estejam bem Estejam em segurança Se possível Fique em casa E até o próximo vídeo Valeu